Yo! Tô passando aqui pra recomendar a YouCine pra vocês. Pra quem não tá ligado, é uma plataforma feita pra assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD. E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma ela é simples e direta, você não precisa nem criar conta, véi. Basta baixar, assistir e pronto! E ainda dá pra comprar suas canais de futebol, vô véi. Então é isso, rapaziada. O link tá na descrição, agora é com vocês. Vamo pro vídeo. Crescendo na miséria, com quem me atormentar? Minha pele enfaixada, eu era uma ferramenta. Quando a TV eu assassino, matar é tão legal. Então eu só preciso fazer igual. Dias na chuva, molhado no frio, usado por velhos, ficando vazio. A primeira morte, minha mente alivia. Matei eles dois, enquanto dormiu. Um velho apareceu, e por ser cego, em vez de me temer, ele me acolheu. Um velho foi assassinado. Cansei quem o matou, por tirarem algo meu. Vocês sabiam? E peço as pós como vocês, criam monstros como eu. Quando vocês tentam fugir, adoro ver o medo e desespero no olhar. Mas eu odeio quando alguém mente pra mim. Se você não me teme, então por que tento escapar? Fuja eu deixo, eu podia até poupar você no fim. Mas é uma pena tentar me enganar. Pois odeio quando alguém mente pra mim. Eu sinto a vontade de matar. Há um impulso que tenta me consumir. E você tem três segundos pra escapar. Depois vou cortá-lo até o fim. Eu vou caçá-lo, deixo em pedaços. Vou torturá-lo só para ver. O sangue espalhado, o corpo rasgado. É quase um orgasmo de ver morrer. Esse impulso dentro de mim, faz eu ter vontade de me ferir. E o sé que te encontra, a Tetris ele encontra. Antes da foice te partir. Ei garota, o que faz por aqui? Vamos lá, grite e corra. Vou te rasgar, inteira no fim. Assim não dá, doutor, separe-se surpresa. Cada um tem seu andar, mas eu quero matar a rage. Os seus olhos já tão mortos, porque você não tá correndo. Fecha graça em matar alguém que está morto apludindo. Você não entende, até pode repetir. Eu quero que você me morde. Até não tem graça, mas olha pra si. Seu olho já é chucada. Você me ajuda a fugir desse prédio de mato. Eu juro por Deus que te mostra. Você me ajuda e eu te save. Eu te save. Temos um pacto. 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 Eu sinto a vontade de matar. Um impulso que tenta me consumir. Você tem 3 segundos para escapar. Depois vou cortá-lo até o fim Não vou caçá-lo, deixo em pedaços Vou torturá-lo só para ver O sangue espalhado, o corpo rasgado É quase um orgasmo de ver morrer Esse impulso dentro de mim Faz eu ter vontade de me ferir E o zé que te encontra, a tetriz ele encontra Antes da foice te partir E o zé que te encontra, a tetriz ele encontra